Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz do gesto o jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei E explicação Nenhuma isso requer Se o seu coração Bater forte e arder No fogo o gelo O mundo vai queimar Riscar o levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, tever e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feito sinos Feito sinostril